Fala meus amigos, como estão? Estamos aqui para mais um episódio de Dying Light versão Platinum Edition. Estamos aqui na DLC Hellride. Vamos dar continuidade aqui a nossa gameplay. No episódio anterior a gente conseguiu pegar as três pedras claves e chegamos até esta parte do game. Onde vamos dar seguimento para ver o que vai rolar por aqui. De antemão, se estiverem curtindo as gameplays, deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. E, sem mais delongas, bora seguir. A gente chegou até esta parte aqui no game anterior. Vem aqui uma galera. Já vamos cortar o pescoço. Vem, vem. Ô maluco ali, ó. Boa. Oi, caraca. Beleza. Tem mais um vindo. Sai fora, maluco. Galera, seguinte. Eu acabei... Esse terceiro save aqui, esse terceiro... Na verdade, esse terceiro episódio. Eu acabei perdendo. Eu já tinha jogado essa parte aqui com o meu... É... Com o meu save principal, digamos assim. Porém, toda a via, entretanto, eu acabei perdendo o save. E aí eu tive que jogar toda essa parte de novo. Aí eu abri um novo save aqui, uma nova conta aqui no meu Playstation. E joguei toda a parte até chegar nesta... Nesta área aqui. Então, vocês vão ver aqui. O meu personagem aqui, ele tem bem poucas opções. Porque eu basicamente só iniciei o... O Dying Light novamente e entrei direto aqui no... No Hell Raid. Então... A gente vai estar bem fraco aqui de opções. Vamos ver. Eu vou tirar um dos retalhadores aqui. Esse aqui, tá? Eu vou tirar esse aqui. Esmagador de ossos. Eles são mais pesados. Eu estou com todas as armas pesadas aqui. Então, eu vou tirar o retalhador. Vou colocar aqui. E vou colocar uma estripadora aqui. Espada de rufião. Vou fazer o seguinte. Então, eu vou colocar aqui no lugar do Sutur. E é isso aí. Vou só pegar mais um aqui. Vai fora, maluco. Mais coisa pra pegar aqui. Opa. É isso que eu queria. Caraca, maluco. Você não morre? Morre, cara. Tá, tem mais um maluco aqui. Opa. Escutem uma galera aí. Droga. Esses caras são chatos de matar. Tá, tem mais um maluco aqui. E aí Tchau, tchau. Tá, beleza. Acabou a música, acabou a batalha. Por enquanto. Eu tô escutando gente aqui. Esse maluco é chato de matar pra caraca. Vai, sobe. Vem. Vem. Droga, era pra esquivar, cara. Oh, meu Deus do céu. Levanta. Levanta. Esse maluco é muito chato de matar. Ih, fiquei preso. Fiquei preso. Mas que saco! É um momento certinho ali onde eu tenho que bater nele, mas é muito difícil. O cara protege bem, assim. Tá, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos ter que trocar... Vamos ter que trocar... Esse cetro aqui, né? E essa esmagadora de ossos, apesar de lenta, ela é muito forte. Tá. Tem aquele maluco, mas eu acho que aqui em cima... Se eu não me engano, aqui em cima tem um lugar pra... Covarde mesmo. Aqui de cima é melhor pra... Os malucos ficam meio perdidos. E aí a gente consegue acertar eles mais... Mais rápido, sem levar muito, muito dor. Tá, é uma capela que a gente tem que encontrar. Tá, aqueles baús ali, pelo que eu percebi, é o seguinte. Às vezes você... Ele não tem coisa pra pegar, mas é porque a gente tá com o inventário cheio. E aí ele não libera... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui de habilidade... Não... Tá. Aqui a gente vai abrir... Vai, sobe, sobe, sobe. Não. Para, controller. Ó, tem um... Vem, maluco. Vem, maluco. Ah, você dá a volta, é. Esse maluco até que é... É fácil de matar, porque ele... Ele é... Ele é lento. Ele recupera a estamina. E aqui em Hell Raid tem um modo invasão... Que... Que dá pra jogar... Só que você... Só tem três vidas, então... Ó, aqui a gente vai fazer o seguinte, então... A gente vai tirar... Esse cara aqui, a gente vai... Esses aqui são... Então a gente vai pegar o martelo de batalha... Tá, esse cara aqui... E uma estripadora. E aqui não vai ter nada. Pegar esse cara e vamos tirar, né? Remorso cruzado... Qual que é esse cara aqui? Remorso do cruzado... Vamos... Vamos trocar aqui... Por uma estripadora... Vamos ver como é que é esse cara. Quanto que ele tem de... Sessenta? Não é dos melhores, mas também não é dos piores. Só que aí agora... Chegou... Não, não era pra fazer isso. Deixa eu ver se dá uma... Tem... 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 E esse maluco aqui. Droga. Vai, sai, sai. Sai. Bosta. Caraca, o bicho dá uma só. Caiu, nené. É. É... Caraca, como o bicho bate uma vez e a gente... Esse bicho burro devia bater com a parte esquerda, não com a direita. Boa! Não sei nem como é que eu acertei ele. Ah, eu acho que a gente tem aqui mais um. Ah, vamos tirar esse estripador aqui. Ah, meu Deus! Ah, não sei o que eu desmontei ali, acho que até foi um desses. Agora eu tô na velocidade. Não, foi aqui que abriu. Tá vindo uma galera. É da mãe. Meu Deus! Vai, corre animal! Tem mais um. Caraca, os bichos não morrem. E foi abrir uma passagem bem do lado ali também. É... Biche. Poder nem um. Poder nem um carrojar perto. Não como não tem-se ou não... Eu não saberei que já sabe que a letra seja o aparelho. Pode hour one, samef... derralровado a mano que ia rolar. Tiro que nightmare. Muito bem aberto. Aqui abriu antes Aqui, ó Uma portinha Vamos pegar esse cara aqui Caraca O maluco é bruto Vai, vai, sai fora, sai fora Cadê o olho no mapa ali? Tem mais um Achei que tu não tenha morrido também Tá, mais uma daquelas desgraças pra subir Ô, bicho burro Sabia que é da mercadoria É, esses guardas não foram Grande coisa Opa Achamos o prisioneiro Eu tenho esperado anos por isso Releza-me Destrua os cristais Fala aí, nené Ok E tem uma galera aqui. Opa. Vazio. 25 pilha. Ó, tô vendo uma poção de cura lá. Aqui, galera, eu peguei o esquema aqui, ó. Você vem aqui e deixa a galera vir. Veio. Sobe, sobe. Vai, vai, vai. Sobe. O pior. Vai. Morre. Achei que ia dar tempo de destruir ainda. A porcaria. A volta do... Pô, tava quase quebrando já o... Aí, tu me quebra, jogo. Ahn. Oh, caceta. Tá, esse cara aqui já foi. Tá, esse cara aqui já foi. Ahn. 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 Tem que matar esse cara aqui. Levanta. Levanta, animal. Agora, agora que aquele cara morreu, é mais fácil. Mais um. Vai, 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 vai. Tem dois vivos ainda aqui. Ah, aqui, ó. Um já, Elvis. Beleza. Poção de cura sempre é bem-vinda. Estripadora. Ah, esse cara aqui já tá indo pro... Beleléu. Esse aqui já foi. E esse aqui também já tá indo. Então... Vamos pegar aqui. Tá, voltamos aqui. Provavelmente vai abrir aquela porta ali agora. Essa porta aqui que vai abrir. Ah, ah, ah. Acho bom, né? Tirar a gente daqui, por quê? Ó, já vamos pegar aqui, ó. Pô, se tivesse alguma coisa pra atirar nesse maluco. Velocidade, resistência, canivete enferrujado. Beleza. Perdi todos os canivetes. Ali a gente veio. Será que é... Não, é lá em cima. Ah, aqui, ó. Caraca, que... Que pulão. Vai, vai, cai. É pro outro... Opa. Ah, não dá pra pular aqui. Não era esse o objetivo, mas tudo bem. Meu Deus. Vai, corre, animal. Vai, corre, animal. Quando eu pensei em dizer, vai. Chatinha ido. Chatinha ido pro saco. Agora, pior que começa tudo de novo. Aqui não tem nada. Pô, podia ter um... Uns recursos. Bem burro. Tá, vamos lá pro outro lado, já que... A gente vai ter que saltar por aqui mesmo. Ou lá do outro lado também tem... Motivo pra salte. Chover. Também dava pra ir por lá. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Valeu.